é primeiramente um bom dia a todos e hoje a gente vai bater um papo é bem interessante sobre a proteção dos servidores contra o renso que é um assunto aí que está em pauta e que desde 2015 vem causando bastante preocupação e impacto nas empresas é antes de entrar no assunto especificamente de renso vamos falar um pouco da evolução do data center porque isso afeta diretamente como a gente vai tratar o assunto antigamente nós tínhamos total controle do ambiente através de servidores físicos na empresa é tinha lá uma equipe costumava ser uma equipe reduzida e uma quantidade considerável de servidores físicos e isso foi migrando ali para servidores virtuais, apps virtuais, ambientes híbridos e até que hoje em dia a gente tem o conceito de containers e outras tecnologias que estão fazem parte do nosso dia a dia e containerização através de docker hoje em dia é bem comum e isso já está evoluindo para conceitos como servidores que ainda estão bem novos aí que vão mudar bastante aí essa forma como a gente lida com servidores seja novo e físico enfim e toda essa evolução ela trouxe alguns desafios para os administradores de segurança, analistas de infraestrutura como é que a gente vai conseguir gerenciar isso as informações hoje em dia as informações estão bem espalhadas em todos esses ambientes a gente não tem mais um ponto único de localização desses dados e a gente precisa ter uma uma correta proteção ali uma proteção adequada para evitar que aconteça alguma perda de informação seja ela através de um ataque de êncer seja através de uma exposição de credencial uma vulnerabilidade nova e isso é um desafio constante aí para as equipes de segurança e infraestrutura e quando a gente está falando de servidor somente risco dos servidores quais são os maiores riscos que a gente tem para os servidores atualmente esse eu considero como top 1 a falta de atualização dos servidores é muitas vezes essas vulnerabilidades elas estão em servidores estão alocados na luvem e por falta de ouro da equipe chegar lá e ter esse controle um inventário e uma gestão de pets adequados é essas vulnerabilidades elas ficam lá residindo por um bom tempo até que alguém chegue e faça uma atualização ou até mesmo por conta de sistemas legados que causam muitas vezes medo nas equipes para ocorrer alguma disponibilidade e causar algum impacto na no dia a dia da empresa é este é um acesso também de publicação de serviços e portas que muitas vezes uma equipe promove um serviço lança um portal novo na empresa ou na nuvem e é feita aquela regra lá muitas vezes um nato uma configuração específica lá com a equipe de segurança no firewall e aquilo fica um bom tempo ok aquilo atende o serviço está funcionando e depois aquele servidor removido ou troca seu servidor utiliza se fornecer aquele ip ou aquele nato para um outro servidor e muitas vezes não é comunicado para ninguém ficando ali aquela janela de exposição aquelas portas publicadas ali sem qualquer necessidade outro ponto é a configuração inadequada também muita gente já sobe o servidor acha que está tudo pronto se subir o ambiente a pega um template aqui já está tudo ok a subida já disponibiliza para você não tem ainda um cuidado ali para poder refinar fazer um controle daquele servidor é retirar algumas coisas que não são necessárias em muitos casos utilização até de serviços inseguros e amore muitas empresas utilizando por exemplo serviço de ftp é prafegando a data em texto claro sem qualquer preocupação em relação a isso a falta de contingência totalmente ligada à disponibilidade do serviço é muitas vezes a sobe-se um servidor um serviço crítico e não não pensa em ter um um failover ou um recurso ali que possa te atender em caso de uma parada uma pane inesperada naquele servidor gerando a indisponibilidade um impacto grande também e a gente também tem que pensar em ameaça desconhecida mas o pau ameaça desconhecida desconhecida não tem como pensar nisso beleza você pode não conhecer mas você pode estar preparado para isso e como é que a gente estaria preparado por uma ameaça desconhecida a gente tem que pensar numa detecção não de assinatura mas alguma coisa relacionada a normalias e comportamentos do ambiente a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco outro ponto também uma proteção inadequada e inexistente hoje em dia se fala de proteção para servidor a maioria das pessoas fala que instalou agente de endpoint lá e está tudo ok você não está protegido está ali agente de endpoint eu não tenho mais risco ou pior ele fala que não precisa instalar um agente ali de endpoint alguma solução porque ninguém mexe no servidor servidor fica lá só o administrador que acessa ninguém tem acesso não preciso botar um monte de coisa que vai afetar a performance e isso a gente sabe que é um tabu e se ser quebrado isso é isso é um conceito muito errado da proteção de servidores que causa uma exposição muito grande no ambiente outro ponto também muito importante que está acontecendo agora se perguntar pra vocês que está acontecendo no ambiente no parque de servidores de vocês nesse momento vocês conseguiriam me dizer se está se alguém pode estar executando alguma ferramenta de reconhecimento de ambiente como por exemplo um nmap lá rodando um zenmap e levantando todos os serviços e portas dos servidores e isso não estou falando um ataque externo não estou falando até um ataque interno que muitas vezes o ataque externo você tem ali o teu otm tem o teu file tem aquela aquela inteligência de segurança ali dentro que consegue detectar algum algumas coisas mas isso foi um ataque dentro foi uma ameaça que está infectada no notebook está tentando mapear ou fazer uma movimentação lateral no ambiente como é que você tem a detecção disso hoje em dia como é que você consegue saber que está acontecendo se você tem um parque de 50 servidores ou 200 servidores você vai ter que entrar lá ver que está tendo alguma tentativa de utilização de credencial em cada log de cada servidor para ver isso é uma coisa se pensar também é uma coisa se refletir e é muito importante esse ponto outra preocupação a extração dos dados sensíveis muitas vezes a extração ocorre os administradores de segurança nem ficam sabendo e que a pouco está lá aquela lista de contas e sem dentro do percebem você fica pensando poxa como é que aconteceu isso será que só aqui dentro da minha empresa ou isso foi algum parceiro como é que isso foi parar é uma outra preocupação grande também e por último o renso que é um assunto que a gente vai tratar aqui nesse webinar e quando a gente fala de renso e muita gente falar mas o renso ele está ligado diretamente no ataque ao meu usuário final mas a gente vai ver que quase sempre na maioria dos casos quando ocorre uma infecção por renso na ponta no usuário isso acaba refletindo os dados que são servidores sejam ele físico mapeamento de nuvem entre outros compartilhamentos de informação a gente entrar em recente e se ficaram sabendo desse desse vazamento e se for uma notícia no primeiro semestre desse ano que a nsa teve os códigos roubados lá pelo grupo shadow brokers e eles tentaram vender isso no começo na verdade foi roubado desde o ano passado mas eles divulgaram parte desse código durante esse ano e esse código inclusive foi utilizado adaptado junto a renso e para outros ataques aí que a gente viu recentemente bem críticos como por exemplo wanna cry que gerou aí o famoso 12 de maio bastante interrupções aí muita gente no pra casa muita empresa impactada e está ao causa e mundial em relação a isso e não só na praia como a gente teve outros casos também recentes aí que o renso e causou bastante impacto parando inclusive a operação aí de alguns hospitais é e causando até alguma com muitos casos apenas informação porque você pagar não quer dizer que você vai ter o retorno ali do dado pode ser que você pague e também não tenha nada você vai ter um somente seu prejuízo mas em desespero ou da última opção que a empresa não tem aquele backup precisa ou tem um backup mas vai demorar tanto para poder restaurar a operação ela acaba sendo um pagamento mesmo não tendo certeza do retorno da chave das informações é esse ataque de reação que é na crói contra o pet ou no pet eles eles exploraram um incórdia um x pode chamada eternal blue que foi adaptada por esse gênero para poder explorar em cima de da porta 445 smb é recentemente está preparando esse material fazer uma busca por isso eu achei até que por exemplo só no brasil a gente tem publicado através da rapid serve uma ferramenta chamada recolhe quatro mais 14 mil servidores com a porta 445 aberta aí eu pensei poxa isso não pode ser possível como é que está público como é que está publicado nas empresas e as pessoas não têm o devido cuidado possa ser que esteja com pet ou não 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 vamos entrar no médico se está vulnerável ou não pode ser que esteja com pet aplicado mesmo com o serviço publicado mas não é uma boa prática não uma recomendação de segurança é saudável eu fui fazer uma busca aqui no xodan que pra quem não conhece é um é um site onde você coloca ali alguns serviços ele consegue fazer esse mapeamento tudo que está publicado pela internet de index e faz um banco ali de portas de vulnerabilidade e sistemas ali de rox eu vi ali por smb só por smb ali tem um mais de um milhão quer dizer coincide muito com a informação que eu tive ali da rapid serve em relação a mais de um milhão de sistemas com a porta aberta quer dizer é uma coisa bastante preocupante a gente não sabe eu pesquisei por smb poderia ser um outro protocolo se um outro protocolo estiver vulnerável e utilizar um exploit desse que foi liberado pelo nsi como é que você vai ter essa devida preocupação então está sabendo ali em tempo hábil para tomar uma ação de segurança uma uma decisão ali que pode ou seja desligar o sistema impactar o negócio ou assumir o risco enfim você tem toda essa preocupação em cima disso e poderia ser qualquer outro protocolo essa é a mensagem a gente está com bastante coisa publicada pela internet e isso impacta diretamente principalmente quando está em época de renso aí que nunca deixou de acontecer desde 2015 isso torna o ataque um dano bem potencial quais são os principais desafios com renso que a gente tem hoje em dia ele continua sendo um ataque assim bastante lucrativo fácil e não tem tanta facilidade em efetuar essa detecção maioria dos códigos são reaproveitados e confuscados efetuando o bypass e das soluções de segurança a gente tem uma tendência em ataque de dispositivos móveis e iot que é coisa nova e esse que é o principal ponto aí desse slide que como tinha falado anteriormente a maioria dos ataques ocorre por lá do usuário mais frequentemente afetando os servidores seja através de um compartilhamento de rede quase sempre quando o usuário entrar em contato com você falando que os arquivos não conseguindo ser abertos ou dá uma extensão que ele chama de estranha quase sempre se tiver um mapeamento também foi criptografado no servidor se tiver devido à permissão ali descrita naquele compartilhamento e isso aí eu a gente vê através do slide que é necessário uma melhoria do da postura do posicionamento ainda das equipes de segurança nas empresas que a gente tem que fazer um investimento ela tem que priorizar segurança porque ainda está muito baixo o nível de maturidade das empresas em relação a esses ataques e os ataques eles independem do nível de segmento da empresa necessitando ali de uma ação imediata e uma preocupação recorrente a nem virtude desses problemas inclusive de renda e qual você fala de vulnerabilidade como é que seria esse tempo de exposição de ataques é desde a descoberta do que ele chama de uma ameaça nova um zero day até o disponibilização do pet pelo fabricante homologação pela empresa início da implementação o pet totalmente aplicado tem uma janela à disposição é de três a seis meses é o próprio na praia foi exploração em cima do boletim ms 17 010 011 a vulnerabilidade em cima do protocolo smb é só esse pet esse hotfix estava disponível desde março não me engano e tinham regras em algumas soluções de segurança no início de março e abril e como é que o mundo inteiro ainda foi impactado com isso quer dizer é desde não adianta só lançar o pet fabricante lançar o pet existe ali um tempo de homologação um tempo de maturidade até aplicar esse pet e é uma balança que você tem que mensurar ou você aplica o pet e corre o risco de ter algum sistema legado um sistema crítico podendo parar ou você assume o risco vai fazer o processo todo de homologação todo o tempo até você implementar você fica com aquela janela à disposição mas existe algumas alternativas aí que a gente pode ter é independente se aplicar o pet para poder efetuar a proteção do ambiente a gente vai ver daqui a pouco que algumas opções em relação a isso é isso vem a pergunta como é que eu posso proteger os servidores se essa quantidade de informação essa descentralização dos servidores fica complicado tem uma equipe reduzida não consigo ter toda a visibilidade do ambiente do parque servidores o que eu tenho que começar a fazer é a gente falar de solução é o que eu falo para as pessoas tem que começar pelo básico precisa fazer um inventário e o mapeamento dos serviços e funcionalidades são servidores é desativar o que não está sendo usado desnecessário será que sua equipe consegue levantar e ou saber que está rodando todos os servidores o que não não precisaria estar em funcionamento daquele momento seja um sistema antigo que foi desativado ou uma regra enfim tudo que está ali que não tem uso remove é o monitoramento contínuo de eventos é básico também é saber o que está acontecendo ali nos servidores enfim está tendo muita muita falha de autenticação será que sua equipe consegue algum sistema que você tenha consiga ver isso aí internamente e consiga tomar uma posição antes que isso tome proporções maiores aí e seja parte ou início de um grande ataque que esteja acontecendo no seu ambiente é importante também falar dessa correlação de eventos porque hoje em dia você pode ter múltiplas fontes de logs ali dentro dos seus servidores e está com isso correlacionado através de um sistema de CN ou caso você não tenha uma equipe pensamento até de terceirizar isso jogar isso com um serviço gerenciado para poder ter um ser alertado o mais rápido possível ali para tomar alguma ação não ficar esperando o impacto acontecer o usuário muitas vezes que utiliza aquele serviço do sistema vem falar com você que o sistema está parado que caiu alguma coisa para você começar a ver o que é enfim só isso daí já é uma grande perda de tempo e até você descobrir enfim que foi um ataque é pode demorar um pouco aí você tem um monitoramento também proteção tanto externa quanto interna eu falo externo você tem ali teu tem tem o faro na borda você consegue ver alguma coisa em relação ao IPS mas um ataque interno um colaborador com não tá com uma intenção muito boa ali com seus servidores eu quero descobrir alguma informação ele baixa um clássico começa a executar algumas ferramentas de ataque ali dentro como é que se vai ter essa visibilidade tem que aplicar os pets hotfix isso aí é básico isso aí é fundamental outra coisa também muito importante tem que fazer revisão no gerenciamento das permissões de CN como é que está sua política de CN como é que está a sua política de CN do teu Windows ou enfim do teu servidor Linux ou outra plataforma permissão de diretório será que todo mundo precisa estar com permissão de inscrita no mapeamento de rede se for aquele usuário que só usa para consulta eu quero dizer você bota ali a permissão de escrita de alteração ali do compartilhamento do arquivo se tiver uma possível infecção ali por rense pode impactar lá se não tivesse a permissão de repente o ataque poderia estar limitado somente na estação dele reduzindo a quantidade ali de danos além do ambiente são coisas básicas que são muito importantes a serem feitas antes de você pensar em fazer uma aquisição de uma solução de uma ferramenta porque só a ferramenta em si ela pode te ajudar a eliminar muitos gaps de segurança só que ela não resolve tudo outra coisa muito importante como é que está o teu backup está sendo feito está sendo validado na hora que você precisar ele vai estar disponível que muitas vezes você pode estar com um erro no job achando que está tudo ok e quando você precisar do backup aí o analista vai falar para você poxa estava com backup estava com erro a gente está sem informações nos últimos três meses quer dizer é um impacto muito grande você tem a ferramenta você tem tudo mas você não teve a validação se não teve ali é o acompanhamento seja através de um acompanhamento manda a ordem dos jogos ou o envio de um alerta em caso de possível falha do job do backup precisa ter também um plano de resposta a incidentes é o avião está caindo você vai começar a ver o que você quer fazer não você já tem que ter alguma coisa ele pronta lá caiu teve uma infecção o que tem que fazer isso faz isolamento do servidor isolar a máquina que teve um problema enfim essas coisas são básicas aí para poder ter um mínimo de proteção a gente começar a pensar numa solução mais avançada de proteção porque sempre somente com a ferramenta e com esses outros pontos aí estando fora ou não adequados é você vai eliminar parte do problema mas você ainda vai continuar tendo problema e o pior você pode ter o problema mesmo tendo feito investimento na ferramenta e fica muito difícil de você justificar isso por uma diretoria com o seu gerente porque que aconteceu aquilo e agora sim a gente começa a pensar um pouco mais uma proteção avançada como é que eu posso ter visibilidade proteção para todos os meus servidores meu parque tem 50 tem 100 servidores e eu fiz tudo aqui no meu tal que mas eu queria não quero saber o que está acontecendo ali porque eu só só vou acessar aquele servidor para fazer uma possível investigação uma análise se alguém reportar alguma coisa antes disso não tem como manter alguém ali 24 horas uma sentinela ali observando o que está acontecendo nos servidores existe uma ferramenta que a gente vai entrar agora aí bem interessante uma chamada trend microgip security seria bem similar a um agente de antemora que a gente tem hoje só que ele tem outras funções ali dentro não faz somente a proteção de antemora e o módulo de pés tem bastante coisa ali que pode identificar o início de um ataque ou de algum problema que esteja acontecendo precisa da atenção do administrador de segurança é todos esses módulos aí que estão dentro desse círculo tirando a parte de análise sandbox que ele precisa de um outro produto para poder enviar esses dados para fazer a análise e o machine learning que está chegando no segundo semestre desse ano no caso daqui antes do final do ano já vai estar disponível é o único agente você consegue ter toda essa proteção todos esses módulos aí dentro mas quais seriam esses módulos como é que você pode detalhar para a gente um pouco mais é você tem desde ali a camada de proteção de rede ali dentro contando com o modo de ps file e até a parte de vulnerabilidade mitigação de vulnerabilidade o deep security ele consegue fazer a mitigação da vulnerabilidade através de regras independente de aplicar o patch no sistema operacional se você não tiver com o patch ele consegue através de regra bloquear alguns ataques críticos é enquanto de repente você está na fase de homologação do patch porque ele faz essa instala um drive ali dentro da placa de rede ali do servidor ele consegue monitorar esse tráfico de ataques independente se aplicar o patch ele vai conseguir efetuar o bloqueio e quando você aplica o patch ele automaticamente remove essa regra é deixando ter um ambiente ali com maior performance em relação a quantidade de regras que são necessárias ali para efetuar a proteção do ambiente a gente tem um módulo de firewall também bem interessante saindo um pouco daquele firewall como está acostumado a ele nos principais temas operacionais eu tenho falha que ele consegue ele consegue por exemplo identificar se está acontecendo algum scan de reconhecimento dentro da rede tem um usuário executando lá por exemplo animap rodando alguma coisa para descobrir uma possível um ambiente para efetuar um possível ataque daqui a alguns dias ou meses ele consegue identificar gerar um alerta quer dizer você tem uma visibilidade desde o início do ataque que é a fase de mapeamento do ambiente o modo de peça não pode ser usado tanto para a parte de habilidade mas ele também tem algumas regras bem interessantes ali dentro como sql injection prevenção a pressa de script eu tenho alguns ataques aí que são bem conhecidos na camada de aplicação que eu consigo fazer essa inspeção através do agente também de psiquid e isso é muito interessante porque muitas vezes você vai ter um portal publicado em uma dmz ou num outro ponto da sua rede que outros usuários têm acesso os usuários externos e você só conta muitas vezes com a proteção ali do teu tm ou em alguns casos a empresa tem um a tem um web application file ali mas você também vai ter uma análise no agente quer dizer você tem uma um double check aí da vulnerabilidade de ataques na camada de aplicação de fabricantes diferentes e consegue alguém ter um aumento aí da camada de segurança aí com a simples utilização dessa solução do deep security é na parte do system security eu tenho application control consigo fazer um lockdown servidor é especificando somente quais aplicações vão rodar ali vão estar disponíveis isso é muito útil para quem tem um ambiente já com todo um inventário sabe tem tudo organizado o que vai rodar ali dentro isso evita que algumas vezes a aplicação seja atualizada sem sem qualquer modificação sem um pedido de change ali no ambiente eu tenho a parte do integrante monitor também que é bem interessante que é como se fosse um ips mas para o sistema na verdade se teve alguma alteração por exemplo no arquivo host da máquina que é um comportamento bem típico de quando uma máquina foi comprometida por uma eu consigo ter essa visibilidade ali dentro teve uma alteração no arquivo dns ali dentro alteração de proxy eu consigo ter toda essa visibilidade ali dentro desse módulo e eu também tenho modo de log inspection que eu consigo ter como se fosse um mini-sign ali dentro que eu consigo filtrar alguns eventos ali faço algumas correlações e eu posso enviar isso até inclusive para o meu cien já filtrado evitando por exemplo que eu armazenar aquela massa de dados necessariamente na parte de prevenção de malware eu tenho anti-mallware que já bem parecido com as outras soluções da plataforma da Trend só que eu tenho também uma análise behavioral análise no deep security 10.1 agora está chegando essa parte de análise por comportamento e eu posso integrar isso também com sandbox análise outro ponto também importante que não está aí dentro é a parte do web reputation eu consigo fazer a parte do da filtragem web sites maliciosos sites que são suspeitos através também desse desse módulo de malware prevention mas Paulo, beleza, isso tudo aí pode me ajudar mas para a Hansel o que essa solução diretamente me ajudaria? porque isso pode me ajudar a muitos pontos vamos lá para a Hansel inclusive eu tenho algumas regras bem específicas para algumas famílias de Hansel dentro do produto eu consigo fazer o bloqueio dos principais Hansel em atividade já está pronto isso lá dentro e isso vai isso é constantemente atualizado essas regras e eu também posso fazer uma proteção específica eu tenho regras genéricas ali para Hansel que podem por exemplo identificar que o número x de arquivos foi renomeado ou o número x de arquivos foi escrito dentro de um arquivo via SMB via compartilhamento de rede em tantos segundos que é um comportamento bem típico de Hansel se for uma máquina que tem aquele servidor mapeado através de compartilhamento de rede ela foi infectada por um Hansel e o Hansel começou a fazer o processo de criptografia e renomear a extensão dos arquivos e eu consigo detectar isso logo no início eu cresço essa comunicação, eu bloqueio essa comunicação e eu posso especificar quanto tempo ali aquilo vai ficar como se fosse numa blacklist aí gerando um alerta para o administrador responsável pela segurança do servidor ir lá e ver o que aconteceu com aquela máquina quer dizer, eu tenho um impacto bem reduzido aí limitando mais até na estação de trabalho e deixando o Hansel lá mais protegido para os outros usuários que utilizam esse servidor eu tenho outras regras inclusive também de detecção, não só de prevenção, de detecção de Hansel lá dentro que a gente vai dar uma olhada daqui a pouco na console o Deep Security é compatível com múltiplas plataformas eu posso ter um ambiente nu, enquanto local, inclusive até para desktop eu conseguiria botar o Deep Security como usuário VIP eu quero a proteção bem mais forte eu conseguiria ter licença do Deep Security também, é possível mas ele é um produto que foi designado para a proteção de servidores eu tenho cobertura de todos esses ambientes, principais ambientes claro, respeitando algumas coisas em relação à versão de kernel que caso tenha interesse é alguma coisa ser consultada antes existe uma matrix que você consegue uma matriz que você consegue ver a compatibilidade desses servidores e os sistemas operacionais com o Deep Security o Deep Security está bem em compliance com o PCI ele consegue atender alguns pontos regulatórios do PCI através da única solução ele está bem bem adequada para quem precisa do PCI alguns segmentos financeiros precisam dessa regulamentação e não só o PCI, como o Top 20 da SANS o Deep Security consegue atender bastante pontos do Top 20 da SANS que são os alertas mais críticos de segurança os controles mais críticos o Deep Security consegue atender 14 desses pontos quer dizer, é uma solução bem interessante não só para quem está preocupado com regulamentação mas para quem precisa proteger o ambiente e precisa também daquela informação do que é importante para proteger o meio ambiente eu até recomendo que quem não conhece o Top 20 da SANS depois pode disponibilizar esse material busquem sobre isso porque isso é muito importante para poder cobrir possíveis gaps que você possa ter de segurança no seu ambiente o Deep Security tem a chancela, ele está certificado pelas principais empresas no mercado ele tem compatibilidade com bastante solução e ele está preparado ele não é um produto que está saindo agora nas suas primeiras versões ele já vem de alguns anos aí, sendo trabalhado ele está bem maduro aí para poder atender a questão do Deep Security e agora vamos dar uma olhada lá na console para ver como é que funciona esse tal de Deep Security aí para ver se é fácil administração e como é que seria só um minuto pessoal, por favor e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado. 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 O Deep Security pode ser, tanto implementado com a solução on-premise, que é o que a gente está acostumado hoje em dia que é bem parecida com as soluções de Antibias, onde você tem ali uma console de gerenciamento, tem os agentes que distribuem. Você pode fazer isso através de instâncias compatíveis com o Azure, com a AWS ou o vCloud. E também você pode fazer o Deep Security as a Service, que é uma solução que eu recomendo. Eu acho bem interessante, onde você cria uma conta lá, você contrata ele com um serviço, uma subscrição e você instalaria apenas o agente nos servidores e teria a proteção toda gerenciada através da console. Essa aqui é a tela principal do Deep Security. Deixa eu só mostrar uma coisa aqui para vocês. Vocês conseguem ver essa tela de servidores aí que estão gerenciados? São ambientes de teste. Tem aqui alguns ruas, servidores, estações. Vou abrir aqui um dos servidores só para a gente ver como é que seria. Aqui a tela principal tem alguns módulos aqui, anti-malware, eu tenho aqui a parte do Fire, do IPS, do Integrant Monitor, do Log Inspection, todos aqueles módulos que a gente comentou anteriormente na apresentação. Como é que seria o gerenciamento disso daí? Eu daria dois cliques aqui na minha lista de servidores, escolheria o rules, por exemplo. Aqui do lado eu tenho todos os módulos, vou pegar aqui dentro do Intrusion Prevention. Poderia escolher tanto prevenir ou detectar o ataque no primeiro momento, de repente eu quero falar, não quero nenhum impacto, eu vou escolher apenas a detecção. Ok, é possível. E aqui eu posso definir todas as regras e assinaturas que eu tenho. Vamos fazer uma pesquisa aqui. O que que eu tenho? Isso aqui foi aquelas regras que a gente observou há pouco tempo também, lá na apresentação. Eu consigo ter aqui algumas regras que elas podem ser assinaladas aqui, independente de eu estar com o patch aplicado, se for no caso uma regra de vulnerabilidade. Mas eu conseguiria ter todos os recursos aqui de proteção. Deixa eu voltar aqui. Aqui dentro do file, por exemplo, como a gente falou, a questão do scan de reconhecimento. Eu conseguiria ter isso aqui dentro também, através de uma simples marcação aqui da caixa. Eu poderia prevenir de um port camera na minha rede ou no meu servidor. Um civil OS fingerprint também, identificação, algumas probes que tentam identificar ali algumas informações do meu sistema operacional. Ele consegue identificar isso, o DeepSecurity está preparado para isso e consegue efetuar o bloqueio logo no início. Voltando aqui no Intrusion Prevention, que eu acho também um dos principais modos aqui do DeepSecurity. Deixa eu fazer uma busca aqui. Messe 7010, que foi o boletim da Microsoft que resultou naquilo. Vocês podem ver que eu tenho muitas regras e já estavam preparadas aqui para a proteção contra o Eterno Albu, que foi usado pelo Anacry e pelo NotPatch. Eu estava com isso aqui. Eu tinha um CVE, por exemplo, relacionado desde 14 de março e a regra específica para o boletim desde o dia 17 de abril. Quer dizer, eu não precisaria estar desligando o servidor e mandando meus funcionários para casa, por conta de medo de Anacry, de NotPatch, enfim. Já estaria protegido. O meu ambiente, o meu parque de servidores estaria protegido, independente do que acontecesse aqui. Porque poderia ter algum impacto na rede, algum host, alguma máquina de endpoint que não esteja com aquela regra que conseguiria detectar, mas os meus servidores e os dados estariam protegidos aqui. Porque na hora que ele tentasse infectar, explorar a vulnerabilidade e nem identificar. E eu, inclusive, através da console eu conseguiria identificar qual foi o host que gerou aquela requisição, qual o host do ataque. e eu poderia agir direto naquela máquina, assim, minimizando ali o tempo de resposta. Outra regra também, deixa eu procurar aqui por SQL, o que eu tenho aqui dentro. Deixa eu ver o que é esquerdo não. Tá com o Java aqui. Bora com o Java. Aqui, na verdade, estou pegando todas as policies que foram aplicadas para esse host, mas se eu for direto lá na policy... E ter a visibilidade aí de todas as regras... Eu tenho bastante coisa aqui. Deixa eu ver se consigo pegar por aqui todas. Java, por exemplo. Javascript. Eu tenho muitas coisas. Vou procurar aqui por Hansel. Só de regras de Hansel aqui dentro. Eu tenho pra log, eu tenho pra... Pra tráfico de rede, eu tenho pra Zcrypt. Eu tenho pra bastante coisa de Hansel aqui dentro. Aqui são as regras por família de Hansel. Eu consigo ativar isso e efetuar a proteção. Ou posso fazer a proteção em torno daquelas que a gente tinha conversado. Possível comportamento de Hansel na rede. E eu consigo efetuar um bloqueio. Tem tantos arquivos renomeados em tanto tempo. Ou escrita naquele compartilhamento em tantos segundos. Eu consigo efetuar um bloqueio aqui. Eu tenho essa flexibilidade aqui dentro. Mas eu tenho uma aplicação web. Eu tenho um bloqueio de SQL. Eu conseguiria alguma coisa também. Consegue. Você consegue, por exemplo, ter um... Tem regras genéricas aqui de prevenção pra SQL Injection. Eu consigo identificar se está acontecendo algum ataque de SQL Injection. Eu tenho muitas regras específicas. Quer dizer, você tem múltiplas proteções aqui de regras pro seu servidor. E, inclusive, pra terceiros, fabricantes. Eu chego aqui e quero saber como é que tá. Se tem pra Adobe. Às vezes eu não consigo gerenciar os patches aí do meu parque de servidor. Pode ter servidor que tá com o patch atualizado. Ou eu tô com medo de atualizar e causar algum problema. Ou eu não tenho janela, muitas vezes, pra aplicar um determinado patch que precisa de um reboot. Eu consigo ter regras aqui que eu só aplico. E isso é inspecionado ali a nível de rede. E eu não tenho mais esse problema. Essa vulnerabilidade, ela meio que tá mitigada ali enquanto eu não aplico o patch. Inclusive, eu tenho a pra Adobe Flash Play. Eu tenho múltiplas aqui dentro. Deixa eu ver uma outra aqui. Outra coisa também, ó. Tem aqui pra Cross Site Scripting. Principalmente pra quem tem alguns sites aí. Nesses servidores, alguns portais. Eu consigo ter algumas regras ali que identificam esse tipo de attacking. Não só pro servidor também. Pro browser, enfim. Web Client. Eu tenho bastante regras aqui. Que elas podem ser trabalhadas aqui. E eu aplicar somente o que eu preciso no ambiente. Eu falo. Pô, Paulo. Mas... Você pode ter... De repente, você tem mais de 1.500 regras. O que eu preciso ativar? O que eu preciso ativar? Isso é um ponto bem importante. Aqui dentro do gerenciamento do servidor, por exemplo. Ele tem uma funcionalidade aqui dentro. Aqui no principal, você vê que tem 313 regras aplicadas. Mas como é que ele sabe quais regras que eu preciso? Então... Deixa eu voltar aqui. Esse aqui tem 313 também. Aqui dentro do próprio módulo de intrusion prevention. Eu tenho uma funcionalidade chamada Scan for Recommendations. Aqui embaixo. Que eu posso, inclusive, rodar ela. Ela vai fazer um scanning no meu servidor, no sistema operacional, nas aplicações e nos plugins que estão instalados. Ele vai falar. Paulo, 2.500 regras que nós temos disponíveis. Você precisa aplicar 150 regras para manter o ambiente seguro, protegido. Com a proteção bem aceitável. Ok. E eu posso fazer isso automaticamente. Eu configuro lá de um dia a cada 3 dias ou uma semana ele rodar essa função automaticamente. E ele mesmo já aplica. Com isso eu já tenho uma proteção ali já rápida. Sem causar nenhum impacto no meu sistema operacional, por exemplo. Porque isso é um reconhecimento do padrão de ataque na hora que foi disparado pela rede. E eu não mexo no sistema operacional nesse caso. Ele conseguiria identificar isso em menor tempo possível. Um outro, um alô também interessante aqui. Deixa eu voltar aqui nas folhas. É um Integrate Monitor que ele consegue identificar algumas atividades suspeitas ali no ambiente. Alguns diretórios de sistemas, diretórios de arquivos temporários. Inclusive aqui eu tenho uma regra aqui para o Onacry. Que foi disponível dia 23 de maio. Possível infecção por Onacry. Ou bem SSH. Eu tenho uma gama ali de regras e protocolos ali que eu posso fazer esse monitoramento, essa proteção. Inclusive aplicações. E tudo disponível ali sendo atualizado. Tempo real ali. Se eu tiver, por exemplo, o DeepSecurity as a Service, eu consigo ter isso bem mais rápido. Eu tenho a parte do Log Inspection aqui. Que eu consigo fazer aquela correlação de algumas informações. Se eu tiver tendo alguns eventos. Deixa eu ver aqui. Eu tenho regras, por exemplo, aqui que a gente questionaria alguns eventos de logboard price. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui de... Tracking, authentication tracking. Seria mais um módulo de inspeção de logs. Mas assim, sem dúvida, o mais interessante aqui para mim, na minha opinião pessoal, seria o módulo de file. Eu consigo ter uma dedicação avançada em relação aos outros files que eu tenho para host no mercado. E o IPS, que eu tenho um conceito aqui dentro do virtual patching. Que eu consigo mitigar ou dar um patch na vulnerabilidade. Independente de só aplicar o patch na aplicação, no sistema operacional ou no plugin. Eu consigo estar com o ambiente protegido e rápido. Independente se eu vou ainda homologar. Se ainda vou perder aquele tempo para poder ter a cooperação até colocar aquilo em prática. Eu tenho também o módulo de application control. Que ainda está sendo... Sim, já foi lançado agora no DeepSecurity 10.1. Na verdade existe antes, mas ele foi bem melhorado agora. E eu consigo fazer um lockdown ali no servidor. Especificando quais aplicações que ele pode fazer. Bem relacionado ao conceito de whitelisting e blacklisting. Eu consigo ali ter o que eu preciso. E ninguém roda mais nada do que está ali no servidor. Na console principal aqui do DeepSecurity. Eu acho bem interessante mostrar para vocês. Eu consigo criar aqui algumas abas. Para poder ver o que está acontecendo no meu patch. Eu consigo ter uma visibilidade, por exemplo. No módulo GPS. O que está acontecendo no meu ambiente agora. Nos meus servidores. Eu posso saber aqui quem são os top 10 atacantes. Quais são as assinaturas que estão tendo mais ataques. Eu consigo ver o que foi prevenido. Regra de prevenção e detecção. Eu consigo ver aqui alguns IPs internos. Que possivelmente estão atacando o meu servidor. E eu consigo ter isso rápido aqui. Eu tenho essa visibilidade rápida. Independente de eu acessar o servidor. Eu venho aqui e já olho. E vejo como é que está o parque. Por exemplo, eu tenho uma atividade aqui. Que deu como prevenção de 53 mil. A segunda aqui está com um número bem menor. Mas é um número bem alto. É uma coisa que você precisa tomar uma ação. Precisa fazer uma análise naquele momento. E ver o que está acontecendo. Pode ser um indício de algum ataque. Ou de alguma coisa que não está ali bem configurado. No seu servidor. E está gerando esses eventos. Principalmente de fora. Você consegue ter toda essa visibilidade aqui dentro. Inclusive de firewall também. Eu consigo ter o histórico do scan de reconhecimento. O que está rodando nos meus servidores aqui. O que foi detectado. Eu consigo... De repente aqui tem um port scan de rede. Ou porta aqui dentro. Eu consigo ter visibilidade desses eventos aqui dentro. Que hoje em dia você em muitos casos não teria. Você precisaria muitas vezes ali de um ciente. Ou a correlação dos eventos. Para poder gerar ali alguma informação. E o Deep Secret já conseguiria ter essa visibilidade dos servidores ali em tempo real. Já sei o que está acontecendo ali. Outro também interessante é a parte de Hansel. Como esse aqui é um ambiente de teste disponibilizado pela Trend. Eu consigo... Em alguns casos tem poucos eventos aqui. Em alguns modos. Mas eu conseguiria ter a visibilidade em Hansel também. No meu parque de máquinas. E aí você fala. Pô Val. Beleza. Você consegue ver aí. Eu supor que você teve aí muitas assinaturas de IPS. Como é que você veria aí o... O ataque. Enfim. O que que... O que aconteceu. Quando você clica ele já te leva lá para cima. Para a aba de eventos e relatórios. Você abrindo aqui dentro. Você conseguiria ter informações detalhadas do ataque. Qual foi o protocolo. IP de origem do ataque. Qual foi a porta de origem. A porta de destino. O rush de destino. Algumas informações do pacote. Você consegue ter isso aqui de forma bem simples. Inclusive você consegue gerar os relatórios aqui dentro. Se você quer saber aqui como é que tá. Como é que foi o mês passado em relação. A semana passada em relação aos ataques. Você consegue separar os relatórios aqui. Pelo modo de Antimaur. Pelo modo de IPS. Pelo modo de Fire. Integrate Monitor. Você consegue toda essa flexibilidade. Através do DeepSecure. Ele te oferece tudo pronto aqui. Principalmente se for o DeepSecure. As a série. Seria muito simples de implementar. Você consegue fazer a implementação. No mesmo dia você consegue. Já colocar a proteção no seu ambiente. Já tá fazendo ali pelo menos a inspeção. E eu posso também agendar esses relatórios também aqui. Enfim. Gerar essas tarefas automáticas aqui. Enviando por exemplo. Pro e-mail do meu analista de segurança. Ou da minha equipe de infraestrutura. Pra saber o que tá acontecendo ali no ambiente. O DeepSecure é uma plataforma assim. Bem leve nos servidores. Ele foi pensado justamente nisso. Pra não impactar em nada na performance. E é uma solução. Que tem conquistado bastante o mercado. E o pessoal tem sido bem. Bem adepto aí a solução. E tem implementado bastante. Essa solução. Porque foge um pouco da proteção tradicional. Do módulo de antivíduos. Que você tem nas máquinas. E botar no servidor. Você ali não. Você acha que tá com a falsa sensação de segurança. Mas na verdade. Você tá totalmente protegido. Sem visibilidade. Do que tá acontecendo ali no ambiente. Consigo aqui ter algumas informações. de monitoramento do sistema também. Consigo ver alguma coisa em relação ao Web Reputation. Pode ter algum servidor que foi comprometido. Tá fazendo alguma requisição pra fora. Seja através de um CIC. Ou alguma outra URL. Que esteja sendo bloqueada. Eu consigo ter essa visibilidade também. E principalmente pra RENSA. Que é o módulo IPS aqui. Ele é bem. Tem bastante funcionalidade. Em relação à proteção contra a RENSA. Que é o principal. Que é a maior preocupação. Hoje em dia. No mercado. Pessoal. Acho que. Já deu pra passar. Bastante pra vocês. Em relação ao. Que que é o Deep Security. Como é que ele. Conseguiria fazer a proteção. Pra. Em relação ao. RENSA. E eu queria ver com vocês. Se vocês tem alguma dúvida. Em relação ao produto. Que que vocês acharam. Que que vocês acham. Que que vocês acham. Que poderia. Que o produto. Que poderia fazer. Que vocês acham. Que podem ajudar no ambiente de vocês. A gente vai abrir um pouco agora. Para perguntas. Tchau. 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 Pessoal. Se tem alguma pergunta. Em relação ao Deep Security. Ou o próprio ambiente de vocês. A gente vai abrir um pouco. Alguns minutos. Para perguntas. Se tiver alguma pergunta. Fiquem à vontade. Eu vou pedir até. Que vocês tiverem alguma pergunta. Para utilizar o chat. O recurso de chat. Do webinar. Opa. Tem uma pergunta aqui do Luiz. Como é que funcionaria. O licenciamento da solução. Então Luiz. A solução. Ela pode ser licenciada. De algumas formas. Primeiro. Onde você vai colocar ela. Você pode ter lá. Um premise. Que é muito similar. Ao que você tem hoje. Por exemplo. Numa outra solução. De antivírus. Onde você faz. Tem tudo dentro de casa. Dentro do seu. Do seu ambiente. Distribui os agentes. Você pode fazer isso. A aquisição do Deep Security. Também. Com uma instância. Lá dentro das próprias. Marketplace. Da Azure. Da AWS. Da SAP Cloud. Que você pagaria. Pela utilização. Isso é muito útil. Quando um. Um. Tem aquele. O servidor lá. E ele quer fazer. O pagamento. Somente pelo que ele consumir. Ele. Pagaria como se fosse. Um. Um similar. Um. Taxímetro. Ali. De utilização. Ou. Você tem o Deep Security. As a Service. Que você paga. Um subscrição. É. O licenciamento funciona. Por host também. Por quantidade. E você pagaria como se fosse. Um premise. Mas. Na verdade. Toda a infraestrutura. Ela é. Fornecida pela própria. Trend. Na nuvem da Trend. Dando a disponibilidade. E não. Consumindo. Nenhum recurso. Ou esforço. Na implementação. Aquele slide onde nós temos, por exemplo, Network Security, você pode fazer a aquisição somente do FIRO e do IPS, que eles chamam de Network Security, você pode fazer a aquisição somente do antivírus do Web Reputation, que eles chamam de malware, módulo anti-mauer, ou você pode fazer do Integrity Monitor, da Application Control e do Log Inspection, que eles chamariam do módulo de System Security. Mas nada impede de você ter uma solução, por exemplo, de um outro fabricante de anti-mauer e querer botar só a parte de PS e FIRO dentro do seu servidor. Para o Deep Security isso é tranquilo. Você não pode ter, por exemplo, um servidor rodando um antipoint, por exemplo, rodando um anti-mauer ali dentro, um servidor rodando um anti-mauer, você pode tentar botar o módulo de anti-mauer do Deep Security. Aí, costuma ter um conflito das soluções e dá problema. Mas você pode complementar a solução que você tem hoje, inclusive com o Deep Security, através dos módulos que você precisa ali dentro. É possível. Ou tem a licença também Enterprise, que eles chamam que são todos os módulos de integrar. De repente, você fala, eu quero botar tudo da Trend, Deep Security, protegendo tudo. Antimal, IPS, FIRO, Integrity Monitor, Log Inspection, Application Control, e você faria a aquisição do módulo Enterprise, que vem todos os módulos ali dentro. A licença Enterprise vem tudo ali. E você não precisaria mais de nenhuma outra solução ali, de nenhum outro fabricante, para poder fazer a proteção do ambiente. Pessoal, tem mais alguma pergunta aí, que possa ajudar vocês? Em relação ao Deep Security, ou até mesmo ao tema de Hanson, enfim. Temos mais alguns minutos aí, para poder conversar sobre isso. Acho que então é isso, pessoal. Obrigado aí pela participação de todos, está chegando ao término aí do webinar. Depois vão ser disponibilizados aí para vocês o material. A apresentação vai estar disponível para vocês aí. Vai ser normalmente disparado por e-mail. E agradeço a participação de todos aí, o tempo que vocês dedicaram aí para poder fazer aquisição aí desse conhecimento, da solução, e na busca aí por uma proteção melhor para os seus servidores. Está bom, pessoal? Obrigado a todos aí, um ótimo final de semana para todos. E até o próximo webinar. Um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.